A lua balançava na rede de cipóis em cuia, rolava, corria, paus, traças, folhas no ar. Sua marajoara de teu canto, a cuia marajoara cantava. O canto de teu pranto, fleumaticamente fremente, a mim não dá. A lua balançava na rede de cipóis em cuia, rolava, corria, paus, traças, folhas no ar. A lua balançava na rede de cipóis em cuia, rolava, corria, paus, traças, folhas no ar. A lua balançava na rede de cipóis em cuia, rolava, corria, paus, traças, folhas no ar. A lua balançava na rede de cipóis em cuia, rolava, corria, paus, traças, folhas no ar. Obrigado.